Você Você Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço, não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Sem desiste amor Pega em minha mão E me diz então que ele quer Sem desiste amor Olha e vem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Você De uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Agora, fale agora Sem desiste amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou teu Sem desiste amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que ele quer Sem desiste amor Pega em minha mão E me diz então que eu sou teu Pega em minha mão O meu bem E me diz então que eu sou teu Sino frio E me diz então que eu sou teu